Felicidade, muitos anos de vida, muitas felicidades Está aqui agora a galera da igreja dando os parabéns para ele Está aqui o meu irmão mais arradado, está aqui um filtreão da casa, Lindomar Está aqui o Frank Kreiber, fazendo aniversário, 40 anos É isso aí galera, estamos em 2021 Está aí galera, 29 de janeiro, 29 de janeiro de 2021 Frank Kreiber, fazendo 41, é isso aí galera Não pode esquecer essa data, 29 de janeiro É, todos vamos parabéns para ele Uma data inesquecível Está aí Vamos registrar o aniversário do nosso amigo Frank Kreiber Está aqui abraçando a filha dele Certo? Pessoal da casa Pegando agora Tem que tirar dos 40 lá Ei galera, essa tá com a hora, hein? Vou pôr mais aí Já tá, né? Já tá, né? Não, mas...